Música Pegou o pie como vem essa aqui Música Música Olha o tamanho da encrenca Música 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 Pegou Pegou e é bom Pegou e é bom Confirmei Galera Olha o tamanho da encrenca Olha o tamanho da encrenca Olha Bibitelo Pegou Eles estão pegando com vontade na gara até a dianteira Olha que lindo Que tucunaré bonito Hein bonitão Olha que coisa linda O maior do dia Que show de bola Que show de bola E que show de tucuna Olha aí Que bitelão Ele está todo torto assim Por causa da pregada que ele levou Olha que coisa linda Que espetáculo Pegada bonita hein Que tu deu Vamos lá tirar Tirar uma foto Isso Bonito Colocar skin aqui Skin holográfica Tirar uma foto com ele Que esse é o Nossa Celso aí Que lindão Fique bonito Mais um E aqui a gente Não leva não Aqui é só pra brincadeira mesmo Aqui o peixe daqui A gente deixa todo no local Vai lá lindão Sai devagar Foi embora e me molhou todinho Ha 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 Uh Chegou e é bonzinho essa aqui Mas é isso aqui Ontem A gente veio nesse local Isso é bonzinho Isso é bonzinho galera A gente veio nesse local aqui E pegou Opa Esse daqui é bonzinho A gente tá rebocando o caiaque Deixa ele cansar Deixa ele cansar Vou pegar ele aqui Vou pegar ele aqui Vamos contar pra vocês Vamos contar o canto Ontem a gente pegou dois aqui Hoje saiu um maiorzinho Que lindo Vocês viram aí a pegada dele O Nareli Seus 32, 35 centímetros Vamos fazer aí uma foto Soltar o bichão pra vida Pra gente ver Se consegue pegar outro No mesmo lugar Olha a soltura dele aqui Então vai Oxigena Pagarinho 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 Pagarinho